Linda de viver, muito bonita, fazia tempo, você me abandonou, nunca mais você veio aqui Você que me abandonou Você me abandonou, Paraguaia, não assas assim comigo Você é meu cacique que fugiu de mim Deus te bendiga Tu, tu este de mim, você fugiu de mim Não estou fugindo de você Você é meu cacique Vamos ficar de pé e vamos aplaudir a nossa querida, linda perla Vem pra cá, Paraguaia, segura com índia Meu Deus, meu cacique é lindo Saudável Obrigada Deus te bendiga Como é que ela está bonita Está linda Para vocês Em um dia seus cabelos, meus hombros caindo Vai cantar bem, ensina no Paraguai, viu? Negros como a noite que não tem luar Seus lábios de rosas, para mim sorrindo E a luz se me encerra Se me encerra Se me encerra Se me encerra Em dia da pele morena Sua boca pequena O quê? Eu quero beijar vocês todas A vocês em casa E ao auditório Índia, sanguíno, vim Tens o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo o meu grande amor Amém Em espanhol Cabea en la siena su orgullo de pluma Su lengua salvaje, manal de iruzu Collar de colmillos Ou, 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 ou ... Eu sei E em dia a sua igreja Sempre com o meu lugar E Paraguai 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 Sem ter alegria O que me alivia São meus tristezas São cantos de dor E dos olhos de mãe E Paraguai E Paraguai E Paraguai E Paraguai E Paraguai Espanhol E Paraguai E Paraguai E Paraguai Estante que dan recuerdos de aquelas tardes del corazón Que acuden a mis memórias como bandanas de Picasso Recuerdos que quema mi alma porque hoy es triste Chico, por eso voy entonando este triste canto O a la gente es un dos, yo previé Chico, por eso voy entonando este triste canto Es un dos, yo previé Foi como uma flor que desabrochou e logo morreu Nesta solidão Porque alegria, o que me alegria são meus tristes É porque eu nem sei que eu também Você ouviu, ouviu, ouviu Tem que aquecer Olha, sinceramente, meu primeiro amor E todas as mães que estão presentes aqui E que estão em casa também, a Nossa Senhora A minha mãe que está no céu com meu pai É um prazer estar pisando este palo com vocês A toda a Red Vida, a toda a equipe E estar aqui com vocês, com meus músicos E muitas gracias também a nossos companheiros E para amar que o zamponero le llaman aquele bicho É E eu não quero chamar, não É um mosquito adentro Ele é um moço lindo Não, porque é um mosquito que me morde nas minhas pernas Eu tenho que usar aquele spray Mas eu não posso Ah, é você, não é mosquito Não, mas tem toda aquela tela de mosquitos Mas que nome que vocês deram socorro Bueno, é homenagem a todas as mães A mãe dos músicos É o nosso papel, uma missão tão bonita Que vocês sabem o que é Que é cantar E o palco para mim é um altar Que o maestro está lá em cima, que é Deus Eu não sei mais quem sou E é acompanhado do trabalho E vai até ultrapassando fronteiras Nuestro querido Paraguai E o Paraguai Está tocando sanfona Vamos olhar na fronteira E vamos olhar para o Paraguai também Não verei Jamais Jamais Porque o Paulinho está aqui pra falar sobre o colchão da Magneto Olha só o melhor Meu Deus, eu ia comprar tudo isso do Paulinho pra comprar Mas você não precisa Tudo era apenas uma brincadeira Nossa, que sensacional isso Pede mais cinco minutos pra Rio Preto pra lá, diretora E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente sua Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais curto e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar Eu tenho em mim, eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou, filhão, sim, coisas Eu tenho um sonho em mim Amanhã será um novo dia Certamente eu vou Ter menos Dessa Eu tenho um sonho em mim, eu tenho um晚ателей Ah, eu tenho um sonho em mim Dá-lhe a Cristo upu! Ai, dai, 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 dai Um beijo de Maria Um beijo pra você Pra mim é tanta Minha filha, meus pais A todos Vamos ver comigo Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte E mais intimida Quando a poesia fez folha em minha vida Você veio me contar dessa paixão Inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre Ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazia A esperança é o que eu tenho em mim Eu tenho sim Em desespero Você me ensinou bilhante E hoje será o que eu tenho em mim Amanhã será um novo dia Solamente eu vou ser mais A coisa que mais agradeço a Deus Estar feliz sempre com vocês Muitas graças Muitas graças Vocês são os melhores regalos Mire, em maio Está salindo em meu livro Minha biografia Em maio? Se Deus quiser Você vai viajar de mim também Mas eu volto de viagem Mas eu volto de viagem Eu volto Eu volto Eu vou nesse barco Eu voltei agora Eu vou ficar feliz Mão vocês é cruzeiro aí Mão vocês é cruzeiro aí Mão vocês é cruzeiro aí Laila, 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 Laila Muito bem! Já já tem mais a perda porque eu estou aqui pra dar o recado a predileta pra você. Falar de muita coisa nova no seu programa, Padre. Até conseguiu, mas... Vai lá. Não, não, deixa eu ouvir a perna. Vai lá. Aê! Tchau, 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 tchau. Vai lá! E aí 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 E aí